Na rádio, todos os ouvintes de nossa cidade, um bom dia para todos, um abraço e tudo de bom para todos os meus conterrâneos, meus amigos de toda a região. Um abraço para o nosso líder, o nosso chefe, que está lá em Aracaju, o meu amigo Antônio Manuel, meu pessoal lá de Aracaju, minhas filhas, meus netos, tudo de bom, o meu amigo Raul, todo mundo aí, estou lá com a sobrinha no hospital, doente, mas está passando bem, e tudo de bem para todos agora. E um abraço para todos, Jeremias, parabéns para todas, para todo município, para todo, para o meu amigo, para o meu sertão querido, Canxé, vem de lá para cá, todo mundo aí. Beijo Grande, Água Branca, o Tarrachê, o meu amigo, me manda o melzinho de lá, ou enrolado, cadê você até que enfim, vereador derrubado aí, e o bar dos corno aí está funcionando bem, não? Eu estou para todo lado, a mulher me prometeu uma caixa de tomate, estou esperando, e tudo de bom para você, do assentamento, passagem de fundo, da ULU, é, a Cozeira, a toda a turma aí do sertão, o pessoal do Banco Semana de Pedinho, todos os meus amigos aí, do Brajo Grande, a Nonô, da Mata, e todos aí, todo o pessoal, Tony, de Pedro Branco, toda a família aí para vocês, a dos Branco, a dos Branco, a da Buquerão, todo esse pessoal aí, da Barriguda, essa coisa, Vase Grande, esse pessoal todo ali do Vendeção de lá para cá, Adriano, o pessoal da Bananeirinha, da Minha Querida Canabravinha dos Candês, Minha Prima da Graça, é todo um abraço para vocês todos aí, meu povo do Rumão, Espaduada, Brejinho, Canabravinha dos Valentão, Tapa Curudágua, Muritei, da Mata Vermelha, o meu povo, Maria, que mandou a todos, vai um abraço para mim, Pedro, lá do, da Terranilha, das Barreiras, o pessoal da Santana, Antônio Pedro, o pessoal do Vemão Amélio, lá de todos, seja todo guardado, um abraço para todos, para meus amigos, para meu amigo natureiro, Antônio, Antônio Lima, meu amigo de Fábio da Secofre, e todos, todos comerciantes, e as meninas trabalham em todas as lojistas, um abraço, assim, coisa. A paz, menina da limpeza, a guarda civil, a guarda municipal, a polícia, para todos que dão segurança no nosso Jeremias Moabro, e todos, sinta, todos, como eu chamo, meu amigo Zé Garrote, na Baixa da Pedra, Zé Martins, Lagoa do Mato, todos, todos, todos aí, que eu não posso dizer o nome de todos, mas todos meus amigos, e todo um bom dia e toda a felicidade do mundo. Muito bem, Valby, então seja bem-vindo aí, mais uma vez, para esse bate-papo aqui. Aí a chuvinha chegou na hora. Ah, tá, uma chuvinha continua, né? A chuvinha continua, e já tem a coisa, o milho já secando, Pedro, nesse lugar mais seco, sabe? Aqui mesmo, nesse corte aqui da Isabela, coisa, o milho já murchando, e outros que não gás de areia, não, mas no Massapê já tinha gente gritando, já. Agora, ô, ô, Valby, fica difícil, eu vou brincar aqui, mas é difícil, assim, Deus atender todo mundo, né? Porque tem milho que está pequenininho. É, o outro já está seco. Tem outros que estão na boneca, tem outros que estão maduros, tem outros que estão secos. Tem outros que estão secos. Como é que faz para equilibrar isso? Nada mais, mas Jesus, aí todos quem paga o pato é Jesus. Pois é, né? É, se coisa e uma coisa, Deus lhe paga, a sofridou, Deus lhe paga. Mas, Valby, mas muito milho plantado, né? Tem muito milho plantado, muito milho seguro, nessa parte da região de areia, não sentiram, não. Agora, na parte do barro, é de um jeito, o sol, quando dá de coisa, mas quando dá um dia de sol, enxuga tudo. É uma pena que quando muita gente tem milho demais, o preço vai lá para baixo, né? É. O produtor sofre, né? Os grandes que plantam milho para silo, não sei o quê, não tem problema, né? É, dá nem tempo milho, milho em tantas tarefas. Mesmo o nosso chefe, já cortou um, já vai entrar no círculo para preparar outros, para vender no caroço. Exatamente, aí termina sendo barato, né? Não, 80% dos milho está tudo seguro. É, muito bem. A coisa boa de criar galinha é que você vai comprar milho barato. Barato. Mas, assim mesmo, começa a coisa, mais uma coisa que tira para todo canto, com as carretas e mais carretas. Levando o milho, né? É, e a maioria dos fazendeiros faz dividindo. É. Eu estava falando um pouquinho antes, Valter, ali da minha casa, Cícero, seu filho, tem um terreno ali na frente. Ali, eu vim ao lado. E está crescendo um pé de algodão, rapaz. Eu não já vi, eu diria, sei que milagre, aquele ali é o do algodão que o povo... É, então, mas nasceu nato, ele plantou ali, o que foi que nasceu nato e agora? Não, ele plantou ali no... É. Aquele é o algodão que o povo recomenda para achar, para fazer remédio, aquele é o... E estava bonito, rapaz, ele está cheio ali. É, o que chama o algodão crioulo, que é o mais graúdo, tem daqueles... Agora, eu lembro, quando eu era menor, que eu via muito isso em Jeremaba, algodão. Aqui tinha muito algodão, plantava algodão. Plantava e era... E tinha nativo também. Eu ouvi o que você estava falando. Daqui chava, rapaz, vamos lá para a vaga, vamos comer que chava. Aí, comia que chava, colava aquele leite... Ah, ficava colado pelos lábios, né? É, muita gente, olha... Aqui atrás, ouvi, aqui onde chama, a Praça Raimundo aqui de Carvalho, onde tem a Secretaria da Educação. É, a Praça da... Do lado de lá tinha um tamarineiro grande. Da Praia das Legas. Você lembra daquele tamarineiro? Tinha marinho. Rapaz imenso, aquele tamarineiro. E tinha uma quixabeira do lado ali. Do lado, uma quixabeira e tem um pedraroeira e um mulungu. E tinha Genipapa ali, que passava um reguinho ali. É, eu tinha um... E com o Padre Aloysio tinha uns dois ou três pés de Genipapo ali. Tinha um Genipapo, tinha outro pé lá embaixo na corrente. Você vê isso... Onde amarrava o jegue, se o povo que vinha para a feira, aqueles aranda até em cima... É, ali atrás também, de onde eu estou falando, eles deixavam os animais todos amarrados. Todos amarrados. Para ir para a feira. O jegue vinha para a feira para poder viajar. O pessoal que vinha desse lado, o Canabravinha, o Valentão, da coisa, amarrava lá para o açougue, lá para lá. O Matadouro ali para trás. Aquele povo da beira do rio. Era tudo aqui. A gente tinha uma casa aqui na Rua da Alegria ali. E ali atrás, o que vinha ali, eu lembro que tinha uns pastos ali, amarravam os cavalos todos. O pasto do Pinado Bento, era do Sr. Bento ali. Lá para trás, uma parte era do Sr. Tavinho, outra parte era de Aloysio também deles ali. Mas inclusive, voltando ao algodão, inclusive tem alguns armazéns aqui que eu lembro, se eu não me engano, tinha um de Sr. Bentinho ali na Praça da Feira. Ali na esquina ali, ele comprava algodão ali. Comprava algodão, era isso? Aí ele começou, o velho Chico Capitão, naquele povo de Mané de Chico. Aqui, lá mesmo no Rumão, lá no terreno da gente, que hoje tem uma parte da Antônio Jorge, na sede mesmo. Tem um vapor velho, lá perto do Finado de Ronsar. O Chico Capitão tem um vapor, chamado vapor, para liboiar o tecido do algodão. O que? Era uma máquina assim? Normal, coisa com fogo mesmo, era fardozinho mais fardo, como na fábrica. Ah, tinha que botar o fogo ali? Era, tinha de coisa... Para que era? Para separar o algodão, era isso? Para, acho que para liar de vazio, não era para levar para... Porque levavam amarrado nele, eu lembro que eles separavam tudo ali. Tinha um carocinho, acho que tirava... Sim, era para descaroçar. Para descaroçar. O caroço, quer dizer, naquele tempo, hoje o caroço machuca, tem um pó e o outro para dar o gado. É forte demais o caroço do algodão. Tem muita vitamina. É por isso que tem a torta do caroço do algodão. É, tem a torta e tem o caroço. E tem o caroço para dar. Eu mesmo comprando a torta, que rende até mais do que a soja, porque a soja com o quente tudo é baleada e o do algodão é melhor. E você lembra de outros armazéns? Quem era que tinha mais armazéns aqui? Não só de algodão, de comprar milho, feijão... Ah, milho e feijão era comprado de alvinho. Todo mundo plantava, né? Todo mundo plantava, comprado de alvinho. Seu alvinho era ali na Praça da Feira, que naquele tempo, ali tinha o barzinho do senhor Agenor, depois tinha ali, que até Rô andou fazendo um bar ali também. Foi, até até mesmo, foi um barzinho. E ali era de seu alvinho ali, ele comprava feijão, milho. Feijão, milho. Aí o povo dizia, eu quero vender um feijão, milho, procure de dar o vinho. Aí quando dizia, quem dá até um gado, um boi para vender, procure o Zé do Borrego, mas o velho ormindo, o que era o que negociava naquele tempo, era os bolhadeiros. E agora com o padre da alvinho era o feijão e milho, depois ficou o velho Estevão, o pai de Maria. Ah, Estevão de Maria, eu lembro. O Estevão Gordo chamava. O baixinho Gordo ali. Chamava Estevão Gordo. Eu lembro, ali também teve um apazém bom ali, não é? Aqui em Jeremobo, lá em cima, lá em vocês, lá em cima, ali era todo o cana no tempo do Finado de João Sá. Onde lá no... Ah, sim, lá em cima, lá para cá, tinha o Ciro. Ah, sim, lá para o alto. Aquele alto, aquela baixa, eu vou dizer, Antônio, era tudo o cana. Cada um a cana, pulou da curva, todo tipo de cana. Eu não tinha dessa dura de agora, não, de açúcar, sabe? Era tudo dessa cana nossa, era pulou da curva, tinha o nome. Mamãe já me falou dessa plantação de cana ali. Inclusive, me parece que eles ali, por perto ali, de vez em quando, tiravam as duas ou três para chupar. Ah, não tem jeito, é a mesma roça. O menino dizia, Antônio, eu passei, eu estou olhando, está com a roça... Rapaz, que milho bonito. Bonito, mas não deixou, come, ninguém come, não. Lá em cima, na Cercópolis, Demar plantou. Demar, cadê o milho que eu ia plantar lá e depois eu digo, não, vazava para... Eu não vou me preocupar com esse negócio, não. Aí, dei a Val e a Demar, já tem. O menino ditista está também com um milho bacana lá em cima. Mas não vence, não, sabe? É muito milho plantado. Vovir, teve alguma cavalgada domingo passado? Oi, a domingo passado, não. Qual é a próxima cavalgada que a gente vai ter? Agora, de domingo a oito, desse que vem a oito, lá em Pesão, lá no... Vai dar boa demais. Não, no outro domingo teve uma cavalgada aqui do Brejinho, aqui do Riacho para cá, do sítio do menino, do sublinho de João Alves. Teve de onde? Foi do Riacho? Sim, lá do Riacho, da Pedra Furada, da fronteira. Ah, da Pedra Furada. Para aqui. Agora, domingo tem... Domingo no Dia dos Pais. Domingo a oito. Domingo a oito. Dia dos Pais. É. E vai ser de onde é? Vai ser o de... O de Pesão, aqui da... Aquela Bahia dos Candidinhos, aqui da Adriana. Ah, na Adriana. Essa vai dar muita gente. Pode não der mais que... Não, Dia dos Pais, mas hoje está ali. Dia de Pai é todo dia, o povo... Dia de Pai é todo dia. Todo dia. O pai já leva o filho no cavalo. É, papai, fica aí. Eu estou pensando. O meu filho não... A mais sempre a cavogar, a coisa assim, sai do meio-dia para tarde, né? Você ensinou a Cícero a cavogar? Foi você que ensinou? Não, tudo que se sabe, ele já nasceu sabendo, sabe? É mesmo? É. Eu me lembro que o que é que é de Heraldo, você conhece? Conheço, conheço. Era para endoidar os Iri e Heraldo, sabe? Eles trabalham com a caminhonete, não deixavam a rodela daquele mundo. Um dia eu estava brincando com o Sueli, ali na frente, logo botou o figurífico, Marco, ali na frente. Heraldo, uma vez, falou, Vibra, que você não faz com o Cícero, o jeito que faz com o que quer? Dava a moto, dava tudo. Aí eu respondi, eu digo, olha, Heraldo, o que eu dou a Cícero é um cavalo e duas cordas de couro na garupa, ele laçando e eu vacinando. Aí passou, aí passou bem uns 30 anos. Aí, onde ele morreu, ele ia tomar uma cervejinha na frente, tem a barraca, a sobrinha de Alzira, que ainda hoje tem ali, a defronta Sueli, a Marcos de Abelardinho. Aí ele me chamou. Ô, já tem a minha casa, eu digo, diga Sebastião, porque o nome dele era Heraldo Sebastião. Heraldo Sebastião de Carvalho. De Carvalho. Aí, eu digo que essa parte, aí começou a chorar. Me lembro, já tem mais de uns 30 anos, que eu lhe disse, ô, Vibra, você tem mais condições, nesse tempo ele era soldado, tem mais condições do que eu, para que não faz, dá cício do jeito que eu faço com o que quer? E você me respondeu, eu disse, o que eu faço com o Cícero é um cavalo, sei lá, de duas cordas de couro na garupa, ele laçando e eu vacinando. Aí era, hoje, o Cícero está um dos maiores homens de Jeremias, eu digo, pega, porque ele criou, siga os meus passos, você vai dar ousadia. Eu disse, Heraldo, quem não faz os filhos chorar, chora por ele. Meu avô dizia que ele não faz os filhos chorar, chora por ele. É o que nós estamos vendo agora, né? Na toda regalia tem, é como diz a história, quem passou pela vida em brancas nuvens, quem em place do véu, dormeceu, quem o fio da desgraça não sentiu, só passou pela vida e não viveu, teve aspecto de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Muito bem. O homem tem de sofrer, tem de coisar para saber o que é a dor. Muito bem, Valvia, o tempo está avançando aqui, que música é que você vai cantar hoje? Vamos lá. Vamos lá, Tristeza. É, é. Estou mais triste nesta triste noite fria, sem esperança que ela volte para mim. Minha saudade transformou em agonia, estou mais triste nesse triste botequim. Chore comigo, companheiro de tristeza, traz o seu copo e sente-se a minha amiga. Chore comigo este pranto emocional, não se envergonhe de chorar perto de mim, porque a lágrima é um desabapo natural é um desabapo natural. Entre dois copos e a mesa de um botequim, liberta o peito da amargura e da revolta. Chore comigo neste pranto emocional, não se envergonhe de chorar perto de mim, porque a lágrima é um desabapo natural. Chore comigo neste pranto emocional, não se envergonhe de chorar perto de mim, faças como eu, acostume-se a derrota, pois a vitória não pertence ao infeliz. Muito bem, música bonita, se você quiser ouvir a música é Chore Comigo, de Adelino Moreira. Adelino Moreira, Néstor Gonçalves cantando. Néstor Gonçalves, né? É, olha, nós temos direito a mais uma música aí, isso que eu vou aí pra gente ir. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra, pra nós dois morar, fica perto do barranco, no Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Quando for tempo de festa, você veste o seu vestido de algodão, caia com meus chapéus na testa, para rematar as coisas do leilão, satisfeito eu vou levar, vou ser braço dado, atrás da procissão. Vou com meu terno listado, um apoio do lado e meu chapéu na mão. Aí me lembrei, o final de João Carlos, nós fomos uma vez, ele namorava com a esposa dele, no final do pai de João Carlos, e lá fizemos uma série, essa era no sítio dele lá, sabe? E nós de um violão, fomos de avião, mas Humberto, Humberto é aquele termo, era sargento da, 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 não era aquele, era Humberto de Tio Gervásio. Aí nós fomos lá, e estava me lembrando dessa música, e tinha um sítio, ou coisa aí. Debaixo daquela jaqueira, que fica lá no alto, majestosa, E aonde se avista a turma da mangueira, que quando o fim da lama com tuas pastoras formosa, foi lá quem é que diz, que o nosso amor nasceu na tarde daquele memorável samba. Eu me lembro que ela estava de sandália, com seu vestido de malha, no meio daquele esbamba. Nossos olhares cruzaram, e eu para te fazer a vontade, Tirei o polo ao colarinho, passei a ser malandrinho, Nunca mais fui à cidade, Pra gozar os seus carinhos, Na tranquilidade, Eu hoje faço parte da turma, No braço eu trago sempre o paletó, Um lenço amarrado no pescoço, Já me sinto outro moço, Com meu chinelo charró, Aço faço valentia, Ter o samba de harmonia, Um abraço para o povo do Parque Anália, Quem quiser comer bom e barato, Vá para o restaurante da Didê, Lá no morro, Lá o canto feliz, Sossegado, O restaurante da felicidade, Muita mulher bonita, De muito homem feito também, Mas a comida barata, Comida boa, É lá no restaurante da Didê, Todo domingo eu estou lá com as garotas, E tudo de bom, E o abraço para todos os meus amigos. Então chegamos ao final de mais, Um notícias da manhã, Participação de Valvi, Muito obrigado, Valvi, Até a próxima.